Com fé espera o Senhor Ouvi-o com cânticos de fé Ele agradará Do teu simples louvor Tenha esperança em Deus Você clamou assim pra Deus Não vejo mais o sol brilhar Minha esperança já vacila Mas por esse rino Deus manda falar Sou Deus de Ana, sou Deus de Abraão Do céu eu ouvi teu clamor em oração Eu clamor em oração Mande força do céu pra batalha vencer Vou lutar nesta guerra a favor de ti Só não podes existir Aquele dia No Egito O mar Se abriu ao seu andar Uma fornalha Me foa de ti Eu livrei os meus servos Queimado O segredo é fé e esperança Com essas armas Com essas armas tu alcança Uma obra linda do Senhor E a vida é fé e esperança E a vida eterna Com o Salvador Sou Deus Sou Deus de Ana, sou Deus de Abraão No céu Deus ouviu teu clamor em oração Teu clamor em oração Mande força do céu Mande força do céu pra batalha vencer Vou lutar nesta guerra a favor de ti Só não podes existir Sou Deus de Ana, sou Deus de Abraão No céu Deus de Abraão No céu Deus ouviu teu clamor em oração Teu clamor em oração Mande força do céu pra batalha vencer Vou lutar nesta guerra a favor de ti Só não podes existir Só não podes existir Não podes existir